E não é porque o ano foi de pandemia que eles não causaram. Sérgio Aguiar e Mariana Weicker mostram tudo o que as celebridades aprontaram em 2020, na nossa retrospectiva dos famosos. Simbora galera! Shows! Pela internet! Essa pessoa! Barraco! Via redes sociais! Agindo de má fé! Que ano foi esse, Mari? Olha, Sérgio, que ano! Inesquecível pra muitos! Dá um beijinho nele, filho! Desafiador pra todos! É muito pior do que a gente imagina! Entre altos e baixos... Um pouquinho de tudo! É a retrospectiva dos famosos!